3, 2, 1, ao vivo para todo o Brasil. Hoje para debater o projeto de lei do deputado Kim Kataguiri, que propõe o fato da autoescola tornar-se... deixar de ser obrigatório. Você poder estudar de forma autodidata com seu pai, com parente. O que você acha dessa ideia? Então você que é candidato ou pretende tirar uma carteira, se liga aqui nesse bate-papo agora. E você que é da autoescola, proprietário, você que é profissional relacionado a trânsito, também não pode deixar de dar a sua opinião. Recebi aqui agora. Muito bom dia, Kim. Bom dia, Ronaldo. Prazer participar aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra para a gente. Kim, gostaria que você falasse um pouco sobre o seu projeto de lei 44-74-2020. Bom, primeiro, a razão pela qual eu protocolei o projeto é o custo elevado de hoje você tirar uma carteira de motorista. Recebi relatos de R$ 3 a R$ 5 mil, dependendo da cidade, dependendo do estado que você está, que é um preço abusivo, proibitivo para as pessoas mais pobres que precisam de uma carteira de motorista para trabalhar. Muitas vezes o transporte público não chega no local em que essas pessoas moram, em que essas pessoas trabalham, ou mesmo chega, mas de maneira muito precária. Então, a necessidade de se ter uma carteira de motorista são das mais variadas. O mesmo sujeito vai trabalhar como entregador ou como motorista de Uber e por aí vai. E esse preço torna esse processo muito caro. Como eu disse, principalmente para a população mais pobre, mas também para a classe média de maneira geral. Então, a ideia do projeto é desburocratizar e baratear o processo para você tirar uma carteira de motorista, tendo como base a legislação americana. É um país desenvolvido que já tem esse modelo que eu estou propondo há várias décadas e que funciona. Funciona melhor do que o nosso em todos os sentidos. é mais barato, é mais eficiente. O motorista lá tem uma avaliação melhor do que tem aqui. Os casos, eu tenho recebido algumas críticas falando não, mas os acidentes vão aumentar, o motorista vai estar menos preparado. Ora, o que avalia o motorista é o exame. O exame que tem que atestar se o motorista está preparado ou não está preparado para dirigir nas ruas. O processo pelo qual aquela pessoa aprende a dirigir ou mesmo tem, aprende a teoria, tem as aulas teóricas sobre as placas, sobre as regras de trânsito. Esse processo pode se dar por uma autoescola ou pode se dar por uma estrutura individual, que é o que eu proponho no meu projeto. O projeto, ele não acaba com as autoescolas, mas ele cria uma alternativa às autoescolas, que são os instrutores individuais. Então, o sujeito que tem uma carteira de motorista há pelo menos cinco anos, que não tem nenhuma infração grave ou gravíssima, pode se credenciar para ser um instrutor individual. Ele vai identificar o seu carro para que aquele carro esteja, como qualquer carro de autoescola, mostrando que é uma pessoa que está aprendendo a dirigir, que está dirigindo aquele carro. E a pessoa vai poder buscar esse instrutor individual, que, fazendo uma comparação com o preço das autoescolas hoje, seria realmente muito mais barato. E, ao mesmo tempo, essa concorrência faria com que as autoescolas também se vissem obrigadas a criar processos também mais eficientes e menos caros para que as pessoas quisessem frequentar as autoescolas. Perfeito. Eu não tenho dúvida que, uma vez a autoescola tornando-se facultativa e não obrigatória, o que é oferecido tem que melhorar, porque a proposta não é fazer com que a autoescola deixe de existir. mas que ela seja uma alternativa, uma opção para quem quer tirar a carteira. E, uma vez não sendo obrigatória, eu vou buscar esse serviço e ele, de fato, for relevante para mim. Faz sentido. Na questão da desburocratização, eu até fiz algumas anotações e coloquei aqui um ok. Mas, na questão do menor custo, falou em R$ 3.000 a R$ 5.000, eu tenho levantamentos de preço Brasil afora, uma primeira habilitação numa categoria só, não duas categorias, mas uma só, ela estaria girando em torno de R$ 2.000, podendo chegar a R$ 3.000, casos extremos, ultrapassar esse valor, porque se a pessoa ficar sendo reprovada toda a vida, ela vai pagando taxas e mais taxas e se encarece. É verdade. Mas aí, o que acontece? Na questão do custo, talvez um contraponto seria o... Ele não vai deixar de fazer aula, ele vai ter que fazer aula, está acompanhado. Aqui, pelo que eu li do projeto, não teria que ser necessariamente um instrutor, mas um acompanhante, alguém que seja habilitado há mais de cinco anos. E o veículo precisa ser identificado. Isso, de um jeito ou de outro, vai gerar algum custo, obviamente menor, eu acredito, mas quanto isso reduziria? Chegou a fazer esse levantamento para ver se é um valor significativo? Não, eu não tenho a menor dúvida de que é um valor significativo, porque o custo operacional da manutenção de uma autoescola, ele é relativamente alto. Então, um instrutor, uma pessoa que acompanha aquele que está aprendendo a dirigir, já não teria esse custo operacional. É difícil a gente fazer um estudo, até é complexo a gente encomendar um estudo sobre qual seria a porcentagem da diminuição, porque a realidade de cada cidade, de cada estado é diferente. Então, qualquer estudo seria genérico demais para retratar com relativa precisão à realidade de cada cidade e de cada estado, mas que a diminuição seria significativa, disso eu não tenho dúvidas. Eu tentei fazer esse levantamento, mas, conforme você disse, há uma variação muito grande. O tamanho é o Brasil e a variedade também de custos de vida em cada lugar. Mas que haverá redução, sim, isso não há dúvida, mas também não vai ser de graça, igual o pessoal pensa, vai ter um custo. Vamos supor que eu possa treinar com o meu pai, meu parente aqui. Então, tem habilitação há mais de cinco anos? Sim. Então, eu vou pegar o carro com ele, esse carro precisa ser identificado, eu vou ter que identificá-lo conforme o Conselho Nacional de Trânsito Regulamentar, porque é o que está no projeto de lei. Hoje, a identificação desse veículo é por meio daquelas faixas amarelas. Não chega a ser um custo alto, mas o carro vai ter que ter alguma identificação, se for aquela, aquilo ali já é um custo. Diria que hoje uma plotagem daquela ficaria em torno de uns 500 reais. Então, já é um custo. E duplo comando de freio e embreagem, porque treinar sem esses equipamentos, o risco é certo. Não acha? Olha, eu acho que dá para fazer o treinamento sem que haja esse duplo controle. Acho que os bairros que devem ser buscados para você fazer esse treinamento, devem ser, como hoje as autoescolas já fazem, bairros mais tranquilos, menos movimentados. A própria identificação ajuda. O ambiente, quanto mais controlado possível, melhor. Mas eu, sinceramente, não acho que haja a necessidade de você ter esse duplo controle. Mesmo porque, como eu coloquei para você, tem como referência bastante a legislação americana, mas alguns países europeus também possuem um modelo semelhante. E esse duplo controle, ele não existe. Então, eu, sinceramente, acho que é possível, sim, a gente conduzir esse projeto e ter as aulas individuais sem esse custo adicional. Perfeito. Partindo desse entendimento, talvez fosse interessante desobrigar as autoescolas a ter esse duplo comando, então. Porque isso é um custo que a autoescola tem. Não só o custo da adaptação, que não é pequeno, quanto o custo também de inserir isso na documentação. Porque você não coloca um duplo comando no veículo sem que ele passe por uma vistoria no IMETO, sem que aquilo venha a constar na documentação do veículo. Depois, na hora de retirar, tem todo esse processo de novo. É um custo desnecessário para as autoescolas, o que acaba encarecendo lá na ponta para o cliente. Você falou de modelos. Eu até não gosto de usar muito o americano, porque os Estados Unidos, cada estado tem a sua regulamentação, tem a sua lei, funciona de formas diferentes. Mas eu encontrei um país, que é a Irlanda, que é muito semelhante ao que o seu PL propõe. Eu até conversei com o Rafael, que tem uma autoescola lá em Dublin, capital da Irlanda, na última sexta-feira, e ele me contou como é que é. Ele falou, só lá, a formação teórica é autodidata, o próprio governo disponibiliza ali o material, exatamente conforme o seu PL propõe. A pessoa estuda, faz a prova, passou imediatamente, e ele identifica o veículo dele com a letra L, só uma letra L grande, um L bem grande, no traseiro e dianteiro, que é de learner, aprendiz. E, a partir dali, ele pode dirigir em qualquer lugar da Irlanda, acompanhado de uma pessoa habilitada há mais de dois anos, nem cinco, dois anos. E, dentro de seis meses em diante, que é o prazo mínimo que ele precisa treinar com esse acompanhante, ele pode marcar o exame dele. Mas lá, ele é obrigado a fazer 12 horas de autoescola. Ele é obrigado. Então, ele pode treinar, sim, com acompanhantes, mas tem que fazer essas duas aulas na autoescola, depois o exame dele. E uma coisa que o Rafael, esse instrutor que eu conversei com ele, lá da Irlanda, teme, e dizer que já vem causando algum problema, é justamente o fato de esses veículos não terem o duplo comando. Enfim, essa já é uma experiência que acontece lá, e ele teme. Não chega a ser um problema ao ponto de invalidar esse formato, mas foi uma das coisas que ele disse na live dele, que é, ele não concorda com a pessoa treinar nesse carro, sem o duplo comando, ele sente inseguro. E não é nem tanto puxando para o lado dele, não. Ele tem autoescola lá, então, talvez ele estaria puxando para o lado dele, não. E foi muito tranquilo, em plena, depois, se quiser até assistir a live, ele foi ao ar na última sexta, mas muito parecido com o seu projeto. É, eu quero, Ronaldo, aproveitando o que você acabou de falar, colocar duas coisas, né? O primeiro é que o projeto inicial, né, ele é modificado no relatório, né? O processo legislativo na Câmara dos Deputados, você apresenta um projeto, tem um relator que é aquela pessoa que vai dar a redação final, que vai fazer a discussão com a sociedade, né? Claro, o autor sempre participa também, mas o principal papel de dialogar com a sociedade, de dialogar com as autoescolas, com os motoristas, com os instrutores, com aqueles que querem ter uma carteira, cabe ao relator para a gente fazer o melhor texto final possível, que é diferente do texto inicial, da ideia inicial apresentada. Então, um ponto que você colocou. Então, não seria interessante também desobrigar as autoescolas a determinadas exigências, como você acabou de colocar do duplo comando? Eu acho que muita coisa para a diminuição do custo, né, da carteira de motorista, passa por você também diminuir as obrigações das autoescolas, né? Você também não pode criar um ambiente de desigualdade de competição entre instrutor individual e entre autoescola. Então, estava discutindo até ontem com um colega que é inicialmente contrário ao meu projeto, mas ele falou, olha, se a gente ampliar o debate para a diminuição de custo, tratando sobre burocracias e custos desnecessários para as autoescolas, eu acho que eu posso até mudar de posição em relação ao seu projeto, porque acho que o problema está mais no excesso de obrigação das autoescolas do que de não ter essa possibilidade de você ter aula com o instrutor individual. É uma posição que eu respeito e que eu acho que é razoável e que a gente pode também construir um relatório nesse sentido. E aí, você me colocou uma outra informação agora sobre, olha, tem um amigo que tem uma experiência lá na Irlanda e que vê uma preocupação essa questão de você não ter o duplo comando. Então, isso também pode ser discutido e pode ser incorporado no relatório. Então, uma coisa que eu quero colocar é que, inclusive, essa minha própria conversa com você e a repercussão dela, com as pessoas que forem comentar, que forem dar a sua opinião, vai contribuir para a gente dar a construção, a redação final do projeto, que não é esse o texto original que eu apresentei, porque ele, fatalmente, ele sempre é modificado. Até porque eu preciso, não basta ter uma ideia na minha cabeça e apresentar que ela é aprovada, eu preciso ter ali pelo menos 257 colegas convencidos e isso passa necessariamente por construir, por alterar o texto. Foi muito bem nessa colocação, Kim, que o espaço que a gente está abrindo aqui hoje é justamente esse o ponto, a democratização do debate. A gente está colocando você, deputado federal, que trouxe essa proposta com o objetivo, que eu li e reli esse PL várias vezes, fazendo algumas anotações, alguns pontos, de tornar menos burocrático o processo e de tornar menos custoso. Não que a autoescola esteja cobrando um preço abusivo, até porque eu posso afirmar que a maioria das autoescolas anda em dificuldade financeira. Eu não conheço nenhum dono de autoescola rico, então não estão cobrando um preço abusivo. É porque está sendo imposto a esse setor, ou está sendo imposto a várias exigências que, na minha opinião, são desnecessárias, que podem desburocratizar nesse sentido para baratear lá na frente, uma coisa atrelada à outra. Então, quando você trouxe a questão do debate, é isso. O espaço está aberto. Assim como você busca o que é melhor para todos, pensando na coletividade, e está aqui trazendo a sua proposta, colocando aqui o seu projeto, tendo a voz aberta aqui para o nosso público, também está aberto para todos os proprietários de autoescola, todos os instrutores e demais profissionais no trânsito que queiram se manifestar. Inclusive, a Abrito, estou até vendo aqui na tela, o Alessandro Dias, que é presidente do Sindicato de Autoescolas de Minas Gerais, deixou um depoimento aqui, vamos ver. O Pena Trans, que é o Plano Nacional de Redução de Acidentes de Trânsito, não trata em momento algum a formação como problema, pelo contrário, é preciso aperfeiçoar os acidentes, tem como causa a imprudência. Qual a sua opinião sobre isso? Ele está trazendo a questão da redução dos índices de acidentes, conforme a Penatran, que é algo já inserido no Código. E no Pena Trans, que é um projeto gigantesco, cheio de pilares ali, em nenhum momento foi citada a questão da formação como um problema. Não concordo, a formação precisa sim ser melhorada, está, Alessandro? Mas olha lá quem. Não, ele colocou, eu acho que foi até um pouco contraditório, porque ele colocou primeiro que a formação não é um problema e depois ele colocou que a formação precisa ser melhorada. Então, a formação é um problema. Em nenhum momento eu proponho não haver formação. Em nenhum momento eu proponho não haver experiência para dirigir. O que eu proponho é que você possa fazer essas aulas, que você abra um mercado para instrutores individuais, que é um modelo que funciona em países que possuem menos acidentes do que o Brasil. Na minha avaliação, se hoje a gente tem muitos motoristas mal formados e que conseguem uma carteira de habilitação, as autoescolas não estão suprindo esse problema, não estão conseguindo solucionar esse problema. Então, é uma discussão que transcende o âmbito de atuação das autoescolas, que vai além, que é uma discussão mais ampla do que isso, que na minha avaliação envolve legislação, e o próprio exame não está sendo rigoroso o suficiente para que as pessoas saiam, de fato, sabendo dirigir. Ou o próprio modelo... É até estranho o exame não ser rigoroso, pelo menos aqui na nossa banca regional, o índice de reprovação, na prática, tem sido algo em torno de 80% de reprovação. Bom, então, aí a gente tem uma discussão que é a seguinte, a gente tem muito acidente de trânsito, tem muita gente morrendo todos os anos, por imprudência, por imperícia, por negligência. Eu, pessoalmente, que atuo bastante na Comissão de Justiça, em que a gente discute questões sobre o Código Penal e o Código de Processo Penal, acredito que o motorista negligente, que o motorista imperito, que o motorista imprudente, que causa um acidente, deveria ser punido com uma punição, com um tempo de cadeia, que muitas vezes sequer chega nesse ponto de prisão, mas com um tempo de cadeia muito maior do que hoje, que é o que a construção doutrinária chama de culpa consciente, que é quando o sujeito assume o risco de causar um acidente. Então, voluntariamente, ou ele está embriagado, ou ele avança muito na velocidade permitida naquela via, ou avança de maneira negligente também num semáforo. Nesses casos, eu defendo que haja uma pena maior, porque o sujeito sabe que está agindo de maneira irregular, porque ele sabe que está descumprindo a legislação, ele sabe que está colocando a vida das pessoas em risco, e ainda assim assume aquele risco de dirigir de maneira negligente, estando embriagado, acima da velocidade, ultrapassando o sinal vermelho e por aí vai. Nesse quesito, eu concordo 100% que a gente precisa ter uma punição maior. Agora, a grande questão nessa discussão é o problema está nas aulas que são dadas e no modelo de aulas que são dadas, ou seja, são as aulas que vão dizer, ao final das contas, se aquele sujeito, ele vai, ele está preparado ou não está preparado para ser motorista, é a carga horária, né? É só o número de aula, é só a carga horária que diz se o sujeito vai ser bom ou vai ser mal motorista, ou o exame também precisa ser aperfeiçoado para dizer se o sujeito está ou não está preparado para sair dirigindo o carro na rua. Para mim, essa é uma discussão importante de ser colocada. Perfeito. Outro temor do setor, obviamente, em relação a tornar isso uma grande dificuldade para autoescolas. O que os proprietários do CFC pensam hoje? É que se deixa de ser obrigatório, consequentemente, a gente vai ter menos clientes, porque nem todos vão ter que passar pela autoescola, e somente aqueles que optarem por passar. E isso certamente deve gerar aí, culminar no fechamento de muitas autoescolas, hoje no Brasil são cerca de 14 mil, que empregam em cerca de 140 mil profissionais. Eu não sei dizer se esse número chegou até mim, mas não fui eu que levantei. Eu não sei se esses 140 são instrutores, diretamente, ou se já é a composição de funcionários, envolvendo secretários, diretores, que tem dentro e outro mais. Em relação a esse temor, o desemprego e o prejuízo ao setor de autoescola, o que você me diria? Eu digo o seguinte, em relação ao desemprego, isso não faz o menor sentido, porque você pode até perder empregos nas autoescolas, mas o dinheiro que vai ser economizado e deixado de gastar nas autoescolas, que o próprio cidadão não vai encontrar qualidade suficiente naquela autoescola a ponto de querer estudar lá, e que, portanto, ela não vai ter mais condição de se sustentar, ele vai gastar o seu dinheiro em outra coisa, em outro lugar. E este outro lugar vai gerar o emprego e a renda que está deixando de ser gerado no setor da escola. Então, eu não estou tirando o dinheiro de circulação da economia, pelo contrário, eu estou fazendo com que gastos burocráticos ou desnecessários, ou aquela empresa que hoje não esteja mais atendendo, a partir do projeto de lei, os anseios do cliente, ou seja, ele não está proporcionando uma formação que o cliente julga adequada, esse sujeito vai gastar o dinheiro em outro setor da economia, que vai gerar empregos diretos e que vai gerar empregos indiretos. Então, a história de que vai fechar, vai acabar com empregos, vai deixar mais gente desempregada, não, no final das contas, a gente vai ter o mesmo, aliás, pelo contrário, com o aumento de produtividade, pode-se até aumentar o número de empregos na economia. Era o mesmo discurso que foi utilizado à época na Revolução Industrial, os ludistas, aqueles que destruíram as máquinas dizendo que as pessoas ficariam desempregadas, trabalharam pelo retrocesso, quando na realidade, as máquinas e o aumento de produtividade, não só não diminuíram o número de pessoas empregadas, como aumentaram a produtividade permitindo que mais pessoas pudessem consumir coisas de maior qualidade a preços menores. Então, eu iria com mais calma aí nesse argumento, porque ele não tem embasamento científico. Isso, eu estou só transmitindo, Taquinho, que chega aqui para mim. Claro, claro, claro. Não entendam, isso é só uma coisa para deixar claro, não entendam o embasamento meu divergente, um posicionamento meu divergente, às vezes até incisivo, que é o meu jeito de colocar as minhas ideias, como que eu me senti ofendido, atacado, nem nada do tipo. É o meu jeito. E também não se sintam atacados de nenhuma maneira por mim, porque não é a minha intenção. Eu só, às vezes, coloco de maneira mais firme, mais incisiva, porque é o meu jeito de falar, mas em minha intenção não é agredir ninguém. Não, perfeito. É isso, é o debate aberto, né? A gente está aqui para conversar. Em relação a taxas, o pessoal reclama muito dos valores das taxas que são cobradas no exame, e com razão. Esse instrutor lá de Dublin, na Irlanda, conversando com ele, ele me disse que a taxa para fazer um exame lá é 35 euros. No primeiro momento, eu assustei. 35 euros? Eu fiz a conta rápida, isso é muito mais caro que aqui no Brasil. Aí, para não ser injusto na equiparação, quanto é o dia do trabalhador irlandês? Ele diz, 100 euros. Então, quer dizer, com um dia de trabalho lá na Irlanda, a pessoa paga três taxas para exames. Aqui no Brasil, o dia do assalariado é 40 reais. Ele paga numa taxa, vou falar pelo valor de Minas, que é onde eu tenho contato, em cerca de 100 reais, um pouquinho mais de 100 reais. Ou seja, ele tem que trabalhar dois dias e meio para pagar uma taxa para o Estado realizar esse exame com ele. Enquanto na Irlanda, um dia a pessoa paga três taxas. É uma desproporcionalidade gritante. E eu vou dar uma opinião com base em coisas que eu já vivenciei. Da época que a Seretrans, que são os detrans nas regionais, faziam levantamentos dos valores arrecadados com DAES, que são os dias de arrecadação aqui em Minas. E o custo? Aqui, na nossa regional, que é pequenininha, arrecadava-se milhões, onde o custo não passava de 50 mil reais. Ou seja, está muito acima do que o Estado precisa arrecadar para poder manter isso funcionando. Eu sei que isso não é uma coisa que depende de você, se é um deputado federal, se trata da parte de legislação a nível nacional, e essas taxas, cada Estado tem autonomia para poder estabelecer o valor que quer. A não ser que isso pudesse ser também regulamentado por lei federal. Isso é possível? Se eu colocassem proporcional ao salário mínimo, assim como na Irlanda, a gente tem ali 30% do dia do salário mínimo é o valor da taxa, se fosse aqui, traria essa taxa hoje para cerca de 30 reais, o que ficaria bem mais suave para a pessoa. É, não dá para a gente fixar a proporção em relação a qualquer valor, muito menos ao salário mínimo, porque há uma limitação na nossa legislação de vinculações ao salário mínimo, das coisas que podem estar vinculadas ao salário mínimo ou não, né? Mas, dá sim para a gente fazer uma limitação, e eu concordo plenamente com você. Hoje, o governo, com o sistema de trânsito, o governo de maneira geral, tá falando assim, o governo estadual, o governo municipal, o governo federal, eles arrecadam muito mais, né? Com os carros, com a habilitação, com o IPVA, do que deveriam. Hoje, o custo, e vamos pensar no custo de maneira geral, não só em autoescolas, mas de construção, manutenção, concessão de rodovias, de estradas, de ruas, de iluminação, de limpeza, de exaladoria. Hoje, o sistema de trânsito arrecada e vai para os cofres do governo muito mais dinheiro do que o que se investe para que haja qualidade no trânsito. Então, quando tem um buraco enorme numa rodovia, e aí o meu carro afunda lá, eu perco um pneu por causa disso, eu não sou ressarcido. Mesmo quando eu entro com uma ação contra a concessionária ou ação contra o Estado, eu não sou ressarcido por aquele prejuízo que eu não tive culpa nenhuma. Estou lá pagando o meu IPVA, eu estou pagando todos os meus impostos em dia, pagando multas, muitas vezes indevidas, porque essa é uma questão que na minha avaliação e eu tenho alguns projetos para discutir isso também. Tem muitas multas injustas, tem muitas multas em que você não tem a oportunidade de produzir prova para se defender, no sistema, no recurso administrativo é um negócio quase que inquisitorial, em que você não tem o direito de defesa e que se você é multado injustamente, às vezes você toma uma multa em outro Estado. E aí não apresentam nenhuma prova de que de fato o seu carro estava naquele Estado no momento em que ocorreu a infração e você sabe que não estava porque você estava com o seu carro. Só para pegar um exemplo mais esdrúxulo, que é mais visível. E muitas vezes você sofre essa multa como instrumento de arrecadação e multa não foi feita para arrecadar. A multa exige, existe, para você fazer o motorista diminuir de velocidade nos locais em que tem mais acidente, para você evitar que acidentes aconteçam e para você evitar condutas irregulares no trânsito. Agora, você colocar numa via que não tem sinalização de velocidade um radar oculto ou uma pistola de velocidade móvel em que está lá algum guarda de trânsito medindo a sua velocidade sem que você sequer tenha a sinalização da via de qual que é o limite máximo de velocidade e isso, para mim, é você colocar é o prefeito querendo arrecadar mais. É a prefeitura da sua cidade, não estou falando de prefeito específico, não, estou falando de prefeito de maneira geral, querendo arrecadar mais e utilizar multas para engrossar o caixa da prefeitura e ele sequer, muitas vezes, utiliza aquele dinheiro de volta para a pavimentação asfáltica, para investir na infraestrutura urbana daquela cidade. Muitas vezes, ele manda para outra área que não tem relação nenhuma e você lá pagando essas taxas altíssimas. Eu disse tudo isso para concordar com você e colocar, primeiro, que é possível sim a gente pensar uma lei federal para baratear as taxas e que eu concordo plenamente que está arrecada muito mais do que o necessário para manter o sistema. Muito mais. Agora há pouco eu ouvi alguém comentou aqui, até passou o comentário, pagou R$195 para emitir uma CNH, ou seja, ele saiu da habilitação provisória para pegar a definitiva, foi cobrado dele uma taxa de R$195. É uma coisa... Vamos ao outro ponto que está anotado aqui, até para a gente não perder muito tempo. Falou da questão da pessoa poder treinar com um acompanhante. Hoje existe uma lei federal que regulamenta o exercício de instrução de trânsito. A Lei nº 12.302, de 2010. Para a pessoa instruir alguém que esteja ali aprendendo a dirigir, ela precisa cumprir os requisitos dessa lei. e lá fala de dois anos de habilitação, ensino médio completo, tem que passar por um curso de 180 horas para se formar instrutor. Nesse caso, como é que funcionaria? Porque surgindo a... Vamos considerar a hipótese desse projeto de lei 44-74 passar, onde seria, então, permitido que treinasse com um acompanhante. A gente teria, no Código de Trânsito, essas duas possibilidades, treinar com o instrutor ou com o acompanhante, mas aí não seria desproporcional com o instrutor, para ele ser um instrutor e precisar cumprir o que está na lei. O acompanhante não basta que ele tenha cinco anos? Seria, eu concordo com você e por isso é uma das modificações que eu defendo que seja feita no relatório, que as aulas, primeiro, que a gente revise a formação do instrutor também para a gente buscar onde poder reduzir custos e burocracias desnecessárias, mas que a pessoa, ao optar por fazer essa formação sem ser na autoescola, mas com o instrutor individual, faça com o instrutor credenciado. Não defendo que seja como proposto os moldes do texto inicial, com um acompanhante que tenha essa habilitação, salvo engano, que está no texto de cinco anos sem a infração grave ou gravíssima. Defendo que sim, a gente faça uma adaptação desse projeto de lei para que no relatório seja feita a instrução com o instrutor qualificado para isso. Perfeito. Deixa eu ver, quem ainda tem anotação, então o PL em momento nenhum, ele sugere o fim das autoescolas conforme muitas vezes aparece aí publicado, nada disso, né? Não, não, na verdade é o que eu coloquei para você, né? Abre a possibilidade de você ter a formação, primeiro, a teórica, que você possa fazer as aulas online, que você possa ser autodidata, acho que a aula teórica aí sim, eu defendo que você não tenha a necessidade nem de ter um instrutor, um professor individual, nem autoescola, a parte teórica, eu vou te dar um relato pessoal, tá? Quando eu fui fazer as minhas aulas para a parte teórica, eu ia para a sala de aula para o professor colocar um vídeo para a gente assistir, isso é uma coisa que eu poderia claramente... Tem um vídeo que trocou o carteiro? Hã? Tá, faz 10, 11 anos. Pô, então é recente, já deve ter assistido, deve ter assistido o vídeo do Leg Trans lá, hein? É, então. É muito comum. Não chega a ser um problema, eu também utilizava vídeos nas aulas, quando eu trabalhava com autoescola, não trabalho mais desde 2012, tá? Eu não trabalho dentro de autoescola, eu trabalho com autoescola porque são parceiros nossos, assim como eu produzo conteúdo para ajudar pessoas que estão tirando carteira em todo o Brasil, eu produzo materiais também para auxiliar o pessoal das autoescolas. E eu tenho vídeos, eu produzo vídeos para serem mostrados dentro de sala. Óbvio que a minha recomendação é sempre que esse vídeo não substitui o instrutor. Esse vídeo, ele deve servir como uma revisão. Você acabou de ensinar um conteúdo, o aluno não captou exatamente, você achou as dúvidas que ele precisa ali, o vídeo como revisão, problema nenhum. Revisão. Ele não pode substituir o instrutor. Infelizmente, a gente sabe que há maus profissionais que fazem isso. Eles colocam o vídeo para substituir, falando que você teve uma experiência negativa, né? Isso não quer dizer que reflita exatamente a realidade de todas as autoescolas. Não, com certeza, mas o meu ponto é, não é necessário, eu acho que as pessoas podem aprender sozinhas, podem optar por sim ter um professor, também não há nenhum tipo de proibição nesse sentido. Ah, quero ter um professor para me ensinar a parte teórica. Não vejo problema nenhum a pessoa contratar esse professor e você manter todas as credenciais, as necessidades do sujeito ser professor que existem hoje. Agora, o que eu defendo é que tenha o material online à disposição para que quem queira estudar com o material didático online disponibilizado pelo poder público possa estudar online e aí fazer a prova. Agora, se o sujeito não se sentir confortável em ele próprio estudar sozinho... A autoescola vai estar lá. A autoescola vai estar lá e não há nenhuma proibição nem nenhum óbice nesse sentido. Pelo contrário, o que eu busco é também diminuir o custo operacional das autoescolas reduzindo as taxas e reduzindo também obrigações desnecessárias. Obrigações que não contribuem para a formação do aluno e que as próprias autoescolas já têm me dito que são ruins e que querem que no relatório final do meu texto haja essa desburocratização. Então, para a parte teórica eu defendo que haja essa flexibilidade maior para a parte prática que possa ser feita ou com o instrutor particular ou na autoescola. Mais uma vez, não acaba com a autoescola. A autoescola que prestar depois do meu projeto com toda a desburocratização, com toda a diminuição de custos, ela que conseguir prestar um bom serviço a um bom preço vai continuar existindo. Perfeito. Deixa eu jogar aqui um comentário do mestre René. Esse aqui é um dos meus mestres, um dos maiores especialistas do Brasil e na parte de transporte de produtos perigosos e cargas indivisíveis. ele mandou, olha, gostaria de saber, deputado, teve alguma reunião com o CONTRAN para saber a respeito dos aspectos técnicos na formação de condutor. Hoje, a resolução que trata da formação, Kim, é a resolução 789 do CONTRAN. De modo que eu penso que até nem seria necessário exatamente mudar o código, se mudar essa resolução, porque é nela que constam que as aulas são obrigatórias. Se mudar a resolução, que seria um ato do poder executivo, obviamente, para a intervenção de deputados, senadores, que estão ali também para sugerir, já conseguiria o resultado que você quer, que é a mudança nesse formato. Mas aí a pergunta do René faz todo sentido. Você já teve uma conversa com alguns dos ministros ou com o próprio CONTRAN a respeito desse processo de formação? E eu ainda estendo a dúvida dele. Você já teve uma conversa com algum especialista na área que pudesse contribuir de forma imparcial com o projeto? Essas reuniões e essas audiências públicas que a gente deve fazer começam, a gente está só para explicar, a gente está no início do processo legislativo. O meu projeto, ele foi protocolado, eu consegui 257 assinaturas necessárias para aprovar a urgência e para ele poder ser levado diretamente a plenário sem tramitar na... Isso já conseguiu. as assinaturas necessárias para o requerimento de urgência. Para o requerimento de urgência. O que a gente vota é a urgência, o que a gente está para votar é a urgência do projeto, não o projeto em si. Antes de votar o projeto, que a gente realiza essas reuniões junto depois, ainda não está nomeado um relator. É nomeado um relator que é aquele deputado que dá a redação final para o projeto, que não sou eu, nem é possível regimentalmente que o autor seja relator. Então, um outro deputado, ele terá o poder de dar o texto final. Na prática, ele pode, se ele quiser, para mudar tudo. É claro que é tudo sempre dialogado para não perder o espírito do projeto, para não desagradar o autor, para não desvirtuar a ideia do autor. Mas quem dá a redação final é o relator. Então, em que fase a gente está? A gente está em uma fase em que a gente vota essa urgência do projeto, para o projeto tramitar mais rapidamente, mas antes de se votar o mérito, antes de se votar o projeto em si, a gente faz essas reuniões com o ministro dos transportes, com o CONTRAN, com as autoescolas, com associações, sindicatos, de instrutores. Então, esse processo, esse diálogo, ele é feito na construção do relatório final. Perfeito. Então, para que fique claro que não é assim, surgiu da sua cabeça, não conversou com nenhum especialista, nenhum órgão envolvido e já aprovou e mudou o código. Isso, isso não vai acontecer, mesmo porque, se isso acontecesse, não tenho a menor dúvida de que teria trechos declarados ilegais pelo STJ, inconstitucionais pelo STF, de que teria um veto por parte do Poder Executivo. Então, o processo legislativo precisa ser bem dialogado para garantir que aquilo se torne lei, mesmo porque, para passar pela maioria de deputados, de senadores e depois pelo Presidente da República, precisa haver um certo nível de maioria, não de consenso, que a gente nunca, muito dificilmente a gente consegue 100%, mas de maiorias. Perfeito, Kim, muito obrigado por mais uma vez ter exposto isso, está aberto à conversa. Eu, antes dessa live, bem antes, até porque ela estava prevista para sexta, eu procurei presidentes de sindicatos, eu procurei lideranças no setor de autoescola, que eu sei que é o pessoal que tem muito interesse no assunto, e não chegaram para mim intervenções, pelo contrário, eu até recebi prints de conversa em grupos de WhatsApp, está aí proprietário de autoescolas, que tolerem agora porque a gente precisa falar a realidade. Falando em boicotar a live para não dar publicidade isso, isso não é nada inteligente, me desculpe aqui dizer isso, mas inteligente é vir aqui, defender o setor, coisa que eu não faço mais parte do setor, estou aqui defendendo, eu esperava uma defesa maior por parte dos proprietários das lideranças, e o próprio Kim, que está aqui não impondo nada a ninguém, até porque, conforme ele mesmo disse, são ideias que, pensando na coletividade, na desburocratização, no barateamento do custo, ideias abertas à discussão, a ouvir especialistas, para poder, então, prosseguir, andar e, lá no final, ter um resultado. Esse é o meu pensamento, o pessoal de autoescola, é preciso abrir a mente nesse sentido, para de se esconder, não é boicotando, vocês estão aqui no maior canal sobre trânsito do Brasil, a audiência aqui é gigantesca, com certeza essa live vai ter uma repercussão muito grande, e perderam excelente oportunidade de enviar aí bons argumentos e boas opiniões para já, de imediato, aqui de forma pública, comentar a respeito. Que, numa próxima oportunidade, sejam mais inteligentes nesse sentido, e a gente possa prosseguir com algo que seja bom para todo mundo, que saia da cabeça do Kim ou de qualquer outro parlamentar. Considerações finais aí, Kim? Alguma coisa mais a dizer? Não, só concordar com você, Ronaldo, nessa sua colocação final e dizer que a melhor maneira que as autoescolas têm de mostrar o seu ponto de vista, de mostrar as suas angústias, as suas dificuldades, de mostrar o que na legislação faz com que, o que a legislação obriga que a autoescola cumpre e que faz com que ela seja mais cara, seja mais custosa, seja mais burocrática, todas essas dificuldades pelas quais as autoescolas passam, a gente pode tratar no relatório do meu projeto de lei. Não há motivo para boicot, pelo contrário, quem mais pede com um boicote ou interditando o diálogo é quem tem interesse no projeto, porque senão o projeto vai ser aprovado sem escutar o setor. Quando eu estou me colocando à disposição, para escutar e para contribuir, então eu não quero tratorar ninguém, não vou fazer o que a gente costuma dizer é fazer disso cavalo de batalha, não vou sair por cima de todo mundo, não, não é essa a ideia, a ideia é dialogar com todo mundo para a gente responder uma pergunta que acredito que todos queiram responder, as respostas vão ser diferentes, a gente vai tentar chegar no máximo de consenso possível, mas responder as perguntas de como tornar o processo para se tirar uma carteira de motorista menos burocrático e menos caro, eu acho que todo mundo tem interesse de responder essa pergunta, tanto o instrutor como a autoescola e principalmente o aluno, então cada um vai ter a sua maneira, a gente vai encontrar as melhores maneiras possíveis para colocar isso no relatório final e fazer uma construção coletiva que seja o melhor do mundo para todo mundo, então essa é a ideia e eu te agradeço Ronaldo aqui pelo espaço, pela oportunidade de estar conversando com o seu público que como você colocou é o maior canal do Brasil e você tem muito mérito de ter construído isso com tanto trabalho, então quero também te deixar os parabéns. Obrigado Kim, só para finalizar aqui o Pedro mandou, eu sou seguidor do seu trabalho Kim e psicólogo em trânsito e gostaria de saber se tem alguma mudança proposta nessa parte do processo que aconteceu com você. Não, dessa parte do processo não há, mas mais uma vez reforçando o que eu acabei de dizer, qualquer dificuldade que vocês psicólogos que atuem na área do trânsito tenham, qualquer aperfeiçoamento de legislação que vocês queiram aproveitar para colocar no meu projeto de lei eu estou à disposição. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.